Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo da série da R7-260X. Hoje trazendo aqui Assassin's Creed Origins. Vou começar mostrando as opções pra vocês. No canto superior esquerdo, como sempre, tem o MSC Officer Burning ali. E eu vou mostrar como é que eu tô jogando. Eu tô jogando com o game em Full HD. Estamos em resolução 100%. V5 tá desligado. E gráficos eu tô com o game no alto. O desempenho que eu tô pra jogar tá bom. Mas gravando ele não é tão legal. Tem uma perda de desempenho um pouco interessante. Tipo, perto dos outros jogos que eu postei das últimas vezes. Tá perdendo bem mais. Mas... O único problema realmente que eu vejo gravando é load. O load inicial, quando eu vou mostrar aqui agora pra vocês, demora. Eu tô meio convencido do jogo. Eu só abro o jogo, vi como é que ele tá funcionando. Eu joguei um pouco. Vocês podem ver aqui, ó. Estamos a 19 FPS. Com queda pra 14, 18. Se eu parar de gravar, provavelmente eu vou ter um aumento de quase 10 FPS nessa situação aqui. Que eu jogando pega de 35 a 42 jogando. Trava o de bem saindo. Zero pra um, dois. Porque no loading faz isso, infelizmente. E uma coisa que eu vi gravando também que acontece é, tipo... Eu tô jogando. Ao invés do cenário não aparecer, eu fico no ar, parado. Enquanto o cenário lá na frente tá renderizando. Mas isso só vinha acontecer gravando. Porque eu fiz uns dois, três testes de jogar gravando. E foi só assim que eu vi. Eu pretendo voltar a trazer vídeos da DR7. Mas, pessoal, tá muito corrido minha vida. Eu não tô com tempo, infelizmente. Então eu vou trazendo um ou outro aí de vez em quando pra vocês. Mas nada muito certo. O bom que dentro do game dá pra gente trocar o gráfico. Ó, tamo com os FPS dezenove, quinze, com queda pra oito. Vinte e dois. Tipo, é um ZFPS meio estranho, sabe? Porque ele parece tá com desempenho bom. Mas ele tá engasgando, entendeu? Onde que é o objetivo? Por aqui, quatrocentos metros. Vou mostrar um pouco aqui assim. Deixa eu subir aqui. É o CTRL, né? Que escala, nunca... É o ALT. Nossa, mano. Não comando totalmente nada a ver o ALT, véi. Tá. Vou dividir aí o gráfico pra vocês. E vocês vão vendo aí o que melhor interessa. Melhor interessa. Eu não recomendo jogar em Full HD, tá? Pelo menos nessa placa aqui. O correto seria jogar em HD no alto. Putz. Ele trocou pra mediana, vamos ver. Tem coisa que não vai dar muito desempenho. Porque, tipo, ele tem que reiniciar o jogo. Aí, ó. O terreno continua em alta. Vamos ver. Ó. Vinte e cinco, vinte e quatro. Ele ainda dá uns engasgos. Mas os engasgos que eu tô vendo é por causa da gravação. Isso sem sombra de dúvida. Tá usando quase oito giga de RAM. Vou arrancar suas tripas. Morreu. Cadê o outro? Trava a mira. Caralho, mano. Travei a mira, mas deu muito certo, não. Ai, que cuzão. A movimentação do game tá muito top, véi. Eu fiquei quieto porque eu me concentrei aqui. Porque esse Assassin's aqui tem uma pegada muito mais diferente no modo de batalha. Então é moiado. Eu posso chamar meu camelinho, né? Eu não sei chamar, eu não lembro como é que chama. Porque meu nem é camelo, meu é cavalo mesmo. Tá. Vocês tão vendo o desempenho ali em cima, né? Por incrível que pareça, com o FBS baixo assim, tá jogável. Então, eu não sei dizer. Mediana, vão pôr na baixa. Reiniciar o game. Não. Lembrando que se você reiniciar o game, o desempenho vai tá melhor. Aqui também já melhorou bastante, mas ele vai dar engasgo por causa da memória. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui pra matar. Deixa eu ir pro objetivo. O gráfico do game já tá bem mais zoadinho, mas... Pra quem quer jogar o game, dá pra jogar tranquilo. Ó. Não tem mais caderno de FBS. Fica na média de 28, 29. O correto, se quiser, em full HD, tem que ser isso. E daí tem gente que vai reclamar. Nossa, o desempenho tá ruim, cara. Tá melhor do que o Syndicate. E sem dúvida, mil vezes melhor do que o Unity. Não tem comparação. É... É outro nível de game. Dá até um gosto de jogar. Esse aqui eu consigo jogar. O Unity eu não consigo jogar. Mesmo com essa placa, eu não consigo jogar o Unity. E o Syndicate eu consigo jogar, mas tem momentos que mesmo assim me dá raiva. Tem momentos que você precisa ser ágil, que às vezes o jogo trava. Que eu tive que reduzir a qualidade do game, a resolução, para passar. E agora por último eu vou pôr no baixíssimo. Eu não vou mudar a resolução, porque senão no vídeo eu tenho que fazer a alteração. E é um saco. Uma coisa também que dá pra fazer, que eu vou mostrar pra vocês, é isso aqui. Iniciar não. Engraçado, os FPS não teve alteração. Tipo, não melhorou. Ficou pior, pra ser sincero. E o gráfico tá bem mais zoado. Uma coisa que dá pra fazer é isso aqui, ó. Vocês vêm em opção. Daí vocês vêm em gráfico, ó. Vou pôr no alto. Alto. Vou dar um aplicar. Os FPS vai cair, né? Normal. Só que daí você vem em exibição. E diminui aqui a resolução. 80%. Dá um aplicar. Vai ficar meio borrado a imagem. Mas, ó. O desempenho de antes comparado do alto de antes com agora. Tem gente que faz isso. Sei lá. E eu não gosto. O gráfico tá melhor, mas tá um embaçado, tá um borrão, ó. Que parece que o gráfico tá... Tipo, é como se eu tivesse... A resolução fosse baixa, entendeu? Tipo, então eu não sei dizer. Se compensa ou se não compensa. Olha a diferença, olha a diferença. Não tem mais borrão. E o gráfico caiu pra caramba. Você pode ver que até se eu colocar o game... Se eu colocar o game em muito baixo. Tá muito baixo. E eu venho em exibição e colocar aqui... Em resolução... Se eu aumentar pra... Sei lá. 180. Vai ficar com tipo 15 de FPS. Isso se não ficar com menos, ó. Isso parece um game que tá em resolução muito baixa. Ele não tá com o gráfico no baixo. Tipo, você coloca o gráfico no muito baixo e mexe a resolução só. Olha o nível que parece que tá o game. Tipo, parece que tá muito, muito, muito mais bonito. Olha os FPS também em 11. Então, daí vocês tem que ir mesclando. Ver o que vocês querem fazer. Como é que vocês querem fazer aí. Vou diminuir a resolução aqui pra 140. E vamos ver. Ó, 140 é como se tivesse o game no alto a 100% de resolução. E agora, eu vou pôr o game no alto. E no alto. Vai pegar muito pouco FPS, beleza? Então vai travar. Então eu vou me despedindo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem que ser bem rápido. Um grande abraço. Valeu, falou. E deixem seu like aí. E vejam como é que vai tá agora. Com o game no... Vai aparecer só quadros de foto, né? Mas... Olha aí, ó. A qualidade visual do game. Ó, tá bem... Tipo, tá muito, 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 muito mais bonito. Isso porque tá em 140% de resolução. Tá tipo num 2.5K, algo assim. É como se ele desse uma optimizada na resolução. Fica muito lindo de se jogar. Mas o desempenho em si fica horrível. Bom, é isso. Ainda até cliquei errado porque tá foda mexer o mouse. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, falou e... Fui.